Acesse no Youtube, Neto Divulgações É o Jason X Quando o romance proíbe dela agamou na putaria Rolou tudo, altas horas, realizei sua fantasia Algemada no meu quarto, tudo entre quatro paredes Maltratando essa safada, nós transando muito coelho Quando o romance proíbe dela agamou na putaria Rolou tudo, altas horas, realizei sua fantasia Algemada no meu quarto, tudo entre quatro paredes Maltratando essa safada, nós transando muito coelho Bota tudo, soca tudo, marrendo e perigoso Me prende como bandida, me pega pelo peço Algemada no seu quarto, sou perigosa também Te desarmo na sentada, ainda te faço refém Bota tudo, soca tudo, marrendo e perigoso Me prende como bandida, me pega pelo peço Algemada no seu quarto, sou perigosa também Te desarmo na sentada, ainda te faço refém É pra tocar nos paredão MCBB, a coelhinha do Mandelão Quando o romance proíbe dela agamou na putaria Rolou tudo, altas horas, realizei sua fantasia Algemada no meu quarto, tudo entre quatro paredes Maltratando essa safada, nós transando muito coelho Quando o romance proíbe dela agamou na putaria Rolou tudo, altas horas, realizei sua fantasia Algemada no meu quarto, tudo entre quatro paredes Maltratando essa safada, nós transando muito coelho Bota tudo, soca tudo, marrendo e perigoso Me prende como bandida, me pega pelo peço Algemada no seu quarto, sou perigosa também Te desarmo na sentada, ainda te faço refém Bota tudo, soca tudo, marrendo e perigoso Me prende como bandida, me pega pelo peço Algemada no seu quarto, sou perigosa também Te desarmo na sentada, ainda te faço refém Algemada no seu quarto, é tudo, marrendo e perigosa também Obrigado.